O Rio de Piracicava Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro aonde eu moro Só existe uma nascente É a nascente dos meus olhos Que formou água corrente Pertinho da minha casa Já virou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Chegou! O Rio de Piracicava Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Eu quero ver quem não chora Quando o Rio de Piracicava O Rio de Piracicava Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora O Rio de Piracicava Vai jogar água pra fora E aí Obrigado.